Então rapaziada, pro pessoal que aguardou, tamo junto, eu sei que já fui lá, já se inscreveu, tá ligado? Então é o seguinte, deixa eu falar, como que a gente faz pra ter um picharro, um trincaferro cantando o dia todo, testando, lembra? Então salve, salve rapaziada, tamo junto aí, ó, tamo junto aí, não esqueça aí, já deixa um like aí, o pessoal que tá entrando no vídeo aí, já deixa um like aí, ó, vou tá falando pra você aí, ó, como que faz pra você ter sucesso no seu trincaferro, como que faz pro seu trincaferro cantar o dia todo, lembrando que trincaferro é um passarinho que ele é meio, assim, não tô falando dos passarinhos que são ariscos que você tá colocando na gaiola agora, né? Mas eu falo com um passarinho que já é de gaiola, já que você já tá na gaiola já faz uns dias, picharro é um passarinho que você tem que tá mexendo muito com ele, no meu caso aqui, o que que eu faço? É um picharro que eu brinco muito com ele, tô sempre falando com ele aí, entendeu? É o RJ, muita gente já viu, tem vários vídeos dele aí, ele cantando na outra temporada também, agora ele passa um tempo sem cantar, já tá voltando em ordem aí também, entendeu? Então, desde lá, pessoal que tá no canal aí, ó, não esquece aí, ó, tamo junto.